Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal, pois é, ó, fiz a barba, já não tem mais nada. Pessoal, esse é o vídeo que eu vou falar sobre o vídeo da Ruth Katala. Mano, tipo, o vídeo é longo, muito longo, tem acho que quase 30 minutos. Então eu dividi o vídeo em 5 partes. Então você vai ficar dentro dessa pasta, vamos chamar de pasta, e você vai ver a continuação dos vídeos. É só continuar a ver um vídeo depois do outro. Tenha paciência porque é muito conteúdo, entendeu? O vídeo é muito forte e eu deixo a minha total opinião sobre o vídeo dela, tá? Vamos pro vídeo.